Vês e parece que de repente tiras assim uma máscara e depois voltas a pôr outra vez. Tiras a máscara e é-se verdadeira? E és a tua, e és o teu verdadeiro ser. Literalmente. Literalmente. Ou não gosta que diga literalmente? Não é literalmente verdadeiro por nada. Ah, quero que eu só diga literalmente em alturas especiais. Não, quando é literalmente. Olha, vamos, esta foi também, mais uma prova de que eu sou ditatorial. Márcia escolheu as músicas, Márcia escolheu todas as músicas que ela ia cantar, dela, e as minhas também. Márcia escolheu que eu ia cantar esta música. E eu, ditatorial, disse, pô, 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 pô. Aplausos. 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 Está no teu original. Está no teu original? A gotinha também? A gotinha também? A gotinha também? A letra também. A gotinha também? A gotinha também. Minha casa favorita Minha folha, minha paz, meu bem Só fiz o que devia Foi talvez porque temia Não de saber se lembrar A luta que por dentro Fazia alimento Do mundo a gritar Não me ouviste chamar Do alto deste monte Tão longe da mentira Mas perto está o dia A água desta fonte Só nos pode levar A sombra não devia Mas alto o nosso monte Minha ausência, minha luz Eu sei Que nem sempre te fiz bem Bem longe do que querias Não te soube encontrar O fogo da maldade Puxar-te à verdade Para poderes confiar O fogo da maldade Eu sei Que és minha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL